Eu posso esvangar pro cê, manito Eu vou pedir Eu vou pedir, ele tá entrando só agora Vai, perde a flash Eu vou pedir Vai, vai, não precisa Não precisa ter esse cara, não tinha Cara, eu tô cheater, eu não vi ninguém, velho Só vi um boneco Deixa eu matar com a vang Cara, minha faca foi aqui, desativou todo mundo Eu fui paciente demais Falou muito, manito Tem que pogesar Ok? Que porra é essa, velho Cara, é bom, mano Se eu tivesse a mirando, eu abriria também